Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Nossa, parece que eu dei um soco a alguém. Mas enfim, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mano. Dessa vez, rap dos jovens titãs do Iron Master, nós traremos a justiça. Enfim, mano, já deixa muito like aqui, se inscreve no canal, galera, que a gente tá chegando aos 19 mil inscritos. Dá aquela moral, dá aquela força. São mais de 1.200 vídeos no canal e mais de 150 reactzinhos, mano. Então, cara, é vídeo bagará e tem muito reactzinho. E muita dica também, mano. Tu vai curtir o conteúdo do canal. Eu posso apostar. Vamos fazer uma aposta aqui. Já deixa teu like, tua inscrição e vai conferir, mano. Se tu não gostar do conteúdo do canal, tu se desescreve. Beleza? Aposta feita. Iron Master, mano, o cara é mito, mano. Primeiramente, o cara é mito. O cara merece ser respeitado. Chegou a 500 carros. Já tá em 600. Nem sei, mano. O cara é fora bagará. Então, Iron é nóis, mano. Enfim, vamos... Chega de enrolação, né, mano? Só vamos. Vamos aqui nas telinhas de react. Então, deixa like. Valeu, falouz e bora lá. Garai, família. O mundo pode ser cruel, alguns perdendo suas vidas. Não somos melhores que a liga, mas nós traremos a justiça. Sinta a escuridão, crescer. Aumentando a magia, eu não quero ser um monstro. Você não vai querer mexer. Como uma meia demônia. Perdi meus poderes, minha consciência. Olha esse beatzinho, mano. Eu sou melhor por eles e juntando os meus poderes. Eu vou acabar com meu pai. Por sua culpa, a minha mãe cometeu suicídio. Hoje é o fim desse ciclo. Médio, Zinho, Zinho. É, eu vou acabar com meu pai. Porque eu não sou um herói, sou a própria natureza. O que tá rolando, minha forma mudando e eu tô ganhando. Não fiz, você perdeu. Vegetariano, eu não tô brincando. Ninguém entendi, mas os bichos que eu... Caraca, mano. Não mudando ficou muito tão óbvio. Eu vou fazer de tudo pra não te perder de novo. O mundo pode ser cruel. Alguns perdendo suas vidas. Não somos melhores que a Liga. Mas nós traremos a justiça. Se essa cidade está um caos. Titãs! Eu vou falar um pequeno 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 pequeno. Eu vou falar um pequeno pequeno pequeno. Outro dragão aqui é muito diferente do que aprendi em meu planeta. Entenda que pode ser como a gente seja diferente. Minha irmã estrela negra. Mesmo tão confusa nesse mundo novo. Você que sempre me ajudou. E há sentimentos surgindo aos poucos. E eu sei que Robin é meu grande amor. E a dor da torre de dor. E a energia virará os dias. Mano, sensacional, mano. Eu se borgo agora. Eu preciso de você tanto a mim. Pra ser minha companhia. Eu vivo no dilema. Eu quero que sou uma máquina. Ou sou humano. Mas eu sei que não fui corrompido. Porque eu tenho meu mano botando. Que pesado meu canhão tá ativado. Então sonha no meu caminho. Porque essa lata velha aqui. Vai te deixar em pedacinhos. A linha entre o bem e o mal. É tão difícil de ser encontrada. Like a Robin agora. Uma atitude errada. Mas você tem que consertá-la. Essa equipe aqui. São os meus amigos e por eles não tenho medo. Eu disse não tenho mais ligação. Com aquele homem rossego. Um edifício, garoto prodígio. Vê a cidade tomada por medo. Leite não vou mais fazer do seu jeito. Agora eu vou consertar o meu ego. Se essa cidade está um caos. Titãs! E iremos agarrar o mal. Titãs! Vamos deixar pra trás. E lutar por um amanhã. O meu amor mudou o meu som. Pode chamar o meu titãs. Caralho! Seguem alguns perdendo suas vidas. Não somos melhores que a liga. Mas nós traremos a justiça. Ai, ô mestre na terra. Mais uma vez. Caralho, mano. Que que é isso? Gente do céu. Mano, eu era viciado em jovens titãs, tá mano? Eu confesso, assistia tudo, mano. O que passava no bonde de companhia quando era menor. E, mano, foi simplesmente sensacional escutar ele cantando. É isso, mano. Deixa eu botar a musiquinha aqui, ó. E simplesmente sensacional. Mano, a parte do Mutano do Iron Master. Meu Deus. Eu estou arrepiado, mano. Assim, ó. Não é brincadeira. Que partezinha do Mutano. Para mim, a melhor parte. Não, não. Foi o Iron, acho, que cantou. Mano, melhor parte. Melhor. Pega só a parte do Mutano e faz uma música. Começa a fazer uma música só do Robin, só do Mutano. Cara, vai ser sensacional. Mas mete essa parte do Mutano. Que, meu Deus. Que delícia, mano. Enfim. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Então, já deixa o like aí, né, mano. Para fortalecer. Se inscreve no canal. Como eu falei, são mais de 1.200 vídeos para vocês verem. Mais de 150 reactzeiras. E é isso, gente. É um react por dia, todos os dias, meio-dia. Uau, chegou rimando, né. Iron Master é nóis. Que equipe foda bagarada. Ficou perfeito. Mas ainda continua dizendo que a parte do Mutano foi sensacional, mano. Então era isso. Deixa muito like. Valeu, falou e fui.